Então, este projeto é um projeto de apartamentos para turistas. Começou em outubro de 2016. Houve uma oportunidade de investir num prédio que estava devoluto e a partir daí surgiu a partir de investir e eu basicamente despedi-me do meu emprego no estrangeiro e foi uma boa razão para voltar a Portugal e para estar em Lisboa, que é a minha cidade, e começar um projeto de raiz. Dar uma atmosfera diferente nos apartamentos. Cada um tem uma atmosfera diferente. Por exemplo, este onde nós estamos tem um tema náutico dos descobrimentos, do mar. Temos outros que são apartamentos mais pequeninos, mais confortáveis e a nossa ideia é também não usar uma decoração muito standard e tentar dar pormenores do velho, do antigo, peças portuguesas e tentar diferenciar o nosso negócio a partir daí. O financiamento deste projeto foi faseado. Começou por ser a parte da remodelação de todo o prédio, que é um prédio muito antigo e essa parte foi um financiamento familiar. Depois a parte da remodelação, digamos, da mobília, da preparação de todos os apartamentos interiores, foi parte das minhas poupanças e a partir daí consegui alavancar para começar a rentabilizar. A nossa presença online é muito importante porque os nossos clientes, maioritariamente, vêm do estrangeiro e nós estamos sempre a tentar reforçar essa presença, tanto no Facebook como nas plataformas de reservas de alojamento, como forma de complementar as reservas diretas que são feitas por conhecidos, por pessoas que nos recomendam. Mas a presença online é muito importante e o nosso site também nos traz muitas reservas. Nós temos um produto que os clientes gostam muito, os estrangeiros gostam principalmente, que é a internet móvel. É um produto que é inovador, que eu já percebi em muitos países não existe. Basicamente é um dispositivo de internet Wi-Fi que eles podem levar enquanto estão a visitar a cidade e não têm que usar nem dados, nem homing, portanto é uma vantagem que nós temos. É uma coisa inovadora que nós podemos oferecer aos clientes. O plano de negócios, para mim é uma coisa muito importante e eu recomendo a toda a gente que queira começar uma empresa, fazer um plano bom à partida de quais é que vão ser os vossos custos, quais é que vão ser os vossos rendimentos, porque à partida pode parecer que o negócio é muito lucrativo, mas se não tiver em consideração a curto, médio e longo prazo os custos que têm, podem não correr tão bem ou podem não maximizar o investimento que têm. Portanto, eu acho que é muito importante fazer, e eu falo por experiência própria, se eu soubesse faria um plano de negócios mais estruturado. Roda Humano 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 Roda Humano